Um dos assuntos hoje que a gente vai abordar no programa é sobre a saúde do homem. Me conta, minha amiga, como é que é aí na sua casa? É difícil levar o marido pra consulta médico? E olha só o que eu tô falando, levar, hein? O que é o certo era ele caminhando com as próprias pernas, só que sobra pra mulher, né, fazer o agendamento, acaba que a gente tem que ir junto, é por aí, né? Então a gente vai repercutir esse assunto. Por que que existe esse medo do homem em cuidar da saúde? Quais são as consequências de ficar deixando sempre pra depois, sempre pra depois, sempre pro amanhã? Olha só, a gente tá aqui com a Gisa, o maridão dela também vai contribuir com esse assunto. É assim também na sua casa? Com certeza. Não vai, hein? Não sei, a gente vai precisar. Corre. Não, vai, corre. Corre. Tem medo de médico, sei que o que acontece. Tá vendo, gente? Me ajuda a descobrir, Roberto. Então, lá em casa eu até fiz um agendamento semana que vem, quero só ver se ele vai. Depois você me conta. Depois eu conto. Acho que é isso aqui, né, marido? Acho que é isso aqui. Acho que é isso aqui. Acho que é isso aqui.